Mudando de assunto, a Polícia Civil do Piauí confirmou na última quinta-feira, durante o coletivo de imprensa, no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, que a morte da influenciadora digital Saminha Silva está relacionada a uma briga entre facções criminosas. Saminha foi assassinada a tiros em outubro de 2023, enquanto trafegava pela Avenida João XXIII, na Zona Leste da capital. Você vai ver em detalhes com o Felipe Reis. Coloca na tela. A coletiva de imprensa sobre a morte da blogueira Saminha Silva aconteceu no DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. A Polícia Civil concluiu que a blogueira Saminha Silva foi morta a mando de uma facção criminosa denominada Bond dos 40. Traficantes ordenaram a morte da blogueira, assim que ela saiu de um clube localizado no bairro São João, na Zona Sudeste de Teresina. Saminha Silva, que estava na garupa da motocicleta, foi poupada pelos executores. Saminha era integrante da facção criminosa PCC, primeiro comando da capital. Antes do assassinato, ela estava se divertindo na frente dos atiradores, que a fotografaram, passaram informações e receberam a determinação para executá-la. Houve perseguição até a hora dos disparos. Foram cinco tiros. No primeiro momento, nós tínhamos acesso a imagens, a execução se deu num local público e através dessas imagens foi trabalhada toda a questão da identificação. Até chegarmos, ao todo, foram realizadas cinco prisões. De fato, constatou-se que a vítima teria sido atraída ao Clube Eldorado. Inclusive, as pessoas envolvidas nisso já se encontram presas. São faccionais do Bond dos 40, são pessoas que utilizaram de extrema violência. A vítima teria sido atraída justamente, através da investigação, a gente constatou o envolvimento dela na facção criminosa PCC, questão também de tráfico de drogas. A gente tem elementos, até mesmo quando foi realizada uma busca na residência da vítima, foi encontrada uma prensa, né? E os executores são faccionados do Bond dos 40. A polícia civil divulgou um organograma com a fotografia e o nome dos envolvidos na execução. As pessoas que se encontraram com Samia foram Israel, Felipe, Vitória, Francilda e João Gabriel. Quem se deslocaram até o clube foram Israel, Francilda, Felipe e Vitória. Quem também chegou ao clube foi João Gabriel, vulgo Batata. Ele está foragido. Quem atirou em Samia foram os executores Felipe e Israel. Felipe e Israel entregaram o armamento para Herbert e David. As conversas via WhatsApp foram compostas por Felipe, João Gabriel, David e Herbert, que decidiram executar Samia. Eu queria só afirmar aqui que esse trabalho foi muito bem feito. Quero que a Natália agora e o Charles digam realmente os nomes um por um e a participação de cada um. E divulguem a fotografia do João Gabriel. Isso, mas porque a participação do Draco, determinação da delegacia geral, uma vez que um crime de difícil solução. Você vê um crime ali, apesar de ter ocorrido ali na avenida João XXIII, eles utilizaram uma moto com a placa fria. O que dificultou no início a identificação dos autores. E como nós logo já percebemos que a motivação seria justamente por essa briga de facções, nós determinamos ao Draco que acompanhasse e realizasse essa investigação conjunta, como é algo que nós estamos fazendo aqui e está dando muito resultado. Ainda de acordo com o Draco, um dos investigados estava com as fotografias do delegado Matheus Zanatta, da FEISP e da esposa. As fotografias foram encontradas em um aparelho celular. Olha...